Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora mais de um capítulo da novela preferida dos brasileiros nos últimos dias, que é a novela O que Aconteceu no Aeroporto de Roma, entre Alexandre de Moraes e os três supostos agressores dele, do filho dele, se sabe dessa história. Agora a gente tem a novidade que alguns juristas estão dizendo que, pelas provas que foram apresentadas até agora, quem pode processar, na verdade, é o Alexandre Zanatta, que é um dos acusados de violência. Ele pode acusar o Alexandre de Moraes, ele pode cobrar o Alexandre de Moraes na justiça. Será que vai acontecer isso? Será que tem alguma chance? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daqui Pra Frente É Só Pra Trás, Paiva, Rei do Fute no SEMP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa novela já está durando um tempão. Isso aconteceu semana passada, de sexta para sábado passado, 14 para o dia 15. Para quem não lembra, eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui. A gente já falou sobre tudo isso, mas enfim. O Alexandre de Moraes estava com o filho dele no aeroporto de Roma. E lá, segundo diz o Alexandre de Moraes e o filho dele, ele teria sido insultado por brasileiros que estariam na mesma fila ali, ou numa fila ao lado. E o filho dele teria sido agredido por uma dessas pessoas, teria dado um tapa nele, que tirou óculos da cabeça dele, não sei o que lá. Mas enfim, depois o Alexandre de Moraes foi e pegou o voo para não sei aonde. Esses brasileiros que estavam lá voltaram para o Brasil e estão sendo agora investigados num caso muito estranho. Porque, como a gente falou, levantou na ideia, existe sim no direito brasileiro a questão da extraterritorialidade. Ou seja, sim, um brasileiro que cometa um crime no exterior pode ser investigado no Brasil, mas isso depende de uma série de fatores, inclusive da gravidade do fato. E o que a gente vê agora é que o fato foi um desentendimento de aeroporto. Essas coisas, cara. Aeroporto tem muito disso. Está todo mundo estressado, todo mundo pegou voo de horas e horas, ou vai pegar voo de horas e horas, tem avião atrasado, tem sempre dor de cabeça, todo mundo estressado em aeroporto. É muito comum ter esses desarranjos, essas confusões, que normalmente, a maior parte das vezes, quando as pessoas não são deuses do Olimpo, elas simplesmente ficam chateadas, uma xinga a outra, coisa e tal, cada um vai para o seu lado e pronto, e fica por aí. Mas quando você tem um deus do Olimpo envolvido na coisa, aí gerou essa coisa toda aqui. A imprensa brasileira já adotou a versão do Alexandre de Moraes de cara, não quis nem saber do que estava acontecendo. Pior do que isso, já fez a versão de que são bolsonaristas reclamando contra o Estado Democrático de Direito e não sei o que lá. Uma confusão que estão criando em cima desse negócio. Nos primeiros dias, a impressão que dava era essa, que são bolsonaristas e não sei o que lá. E depois se descobriu que o cara é aliado do Lula, na verdade, que a confusão não teve nada a ver com política, era a briga na fila para entrar na sala VIP. Então não teve nada de discussão política sobre não sei o que lá. O pessoal acusou o Alexandre de Moraes de estar furando a fila da sala VIP. Sala VIP, para quem não sabe, é uma sala especial no aeroporto. Se você tem alguns cartões de crédito, ou de repente comprou passagem em alguma empresa aérea específica, uma passagem mais cara e coisa e tal, você tem direito a usar essa sala VIP. E às vezes acontece, a sala está lotada, e você tem que esperar sair alguém para você entrar na sala. E aparentemente, o que contam os acusados, eles estavam na fila, eles e mais um monte de gente, e de repente o Alexandre de Moraes furou a fila e entrou direto na sala VIP. Então, isso que seria a origem da confusão. Por isso que eles falavam, chamavam de privilegiado e coisa e tal. Nada a ver com política, nada a ver com bolsonarismo, nada a ver com nada. Briga de aeroporto. E, ok, o que eu falo sempre, não se deve brigar esse tipo de coisa, não se deve xingar as pessoas à toa, isso é uma besteira e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, é confusão de aeroporto isso daí. Enfim, ou pelo menos assim me parece. Eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Bom, aí começou a coisa mais engraçada, porque a Rede Globo, na ânsia de dizer que era um ataque ao filho do Moraes, e coisa e tal, chegou a fazer um desenhozinho, porque a imagem não apareceu até agora. A câmera, a gente não tem as filmagens do aeroporto até agora. A Rede Globo, na ânsia de ajudar o Alexandre de Moraes, fez um desenhozinho do pessoal dando tapa e não sei o que lá, uma coisa escrota para a gente pegar a figura do Batman lá. E agora a gente sabe que o tapa, que segundo disseram, foi um tapa no braço, não foi um tapa no rosto, como a Rede Globo fez, então agora ficou claro que não é bem do jeito que estavam falando, falando aí, né? Enfim, e o pessoal, os que estão sendo acusados, eles gravaram também um vídeo, eu falei sobre isso no meu último capítulo dessa novela, eles gravaram um vídeo também, um videozinho curto, de 10 segundos, em que o Alexandre de Moraes ameaça eles, dizendo que eles vão ser todos identificados. Isso é claramente uma ameaça, né? É lógico que é uma ameaça isso. Eles sabem que o Alexandre de Moraes tem o poder institucional por trás dele, mas esse poder institucional do Alexandre de Moraes não é para ele resolver o problema particular dele. Em tese, é para ele resolver questões da justiça brasileira. Não é para ele ter poder de entrar na salinha VIP do aeroporto de Roma e coisa e tal. Isso aí é problema dele. Enfim, mas ele falou que vai identificar todo mundo, e de fato, identificou. E, de fato, diz uma testemunha que ele teria falado que ia tornar a vida deles um inferno e coisa e tal, e se falou isso, está cumprindo a promessa. Enfim, o fato é o seguinte, a gente não tem até agora os vídeos do aeroporto de Roma, mas a gente parece que já teve disponibilizado, algumas pessoas já viram o vídeo de 10 segundos, é um vídeo curtinho, que foi gravado pelo Alexandre Zanatta, que é uma das pessoas que está sendo acusada dessa agressão contra o Alexandre de Moraes, em que justamente o Alexandre de Moraes vira para ele e fala vocês vão ser todos identificados. E ele fala isso é uma ameaça? E o Alexandre de Moraes fala bandidos. E aí que vem a parada, porque bandidos é uma ofensa, é uma injúria. E o que o pessoal está dizendo aqui é que, em tese, se a imagem do Batibopka provarem de fato que Moraes chamou de bandido uma das pessoas que ele acusou de ofendê-lo, ele também poderia ser acusado de injúria. Então, a gente já viu. Qual é o problema aqui? O problema é que, em termos de prova mesmo, você tem, lógico, o depoimento de cada parte. Cada parte fala sobre o depoimento. Mas, em termos de prova mesmo, o que a gente tem é esse vídeo em que o Alexandre de Moraes ofende o Alexandre Zanatta. Ou seja, se você disser assim, ah, mas o Alexandre Zanatta tinha ofendido o Moraes antes, isso aí é ofensa cruzada, injúria cruzada, não é crime. Pode ser, mas só que a gente não tem nenhum vídeo mostrando o Alexandre Zanatta ofendendo o Alexandre de Moraes. O Alexandre Zanatta, tudo que ele pergunta, isso é uma ameaça? E o Alexandre de Moraes chama ele de bandido. E pronto, ficou nisso. Ou seja, a prova que a gente tem, se você pegar as provas que a gente tem efetivas até agora, não temos nenhuma prova do aeroporto ainda, o vídeo do aeroporto não saiu ainda, nenhuma outra pessoa, aparentemente, gravou essa confusão, o que é muito estranho no nosso meio atual, hoje em dia todo mundo grava tudo, mas, enfim, aparentemente ninguém gravou isso daí. E se a gente pegar as provas que a gente tem neste momento, quem é culpado de alguma coisa até aqui é o Alexandre de Moraes. O Alex Zanatta poderia sim entrar com a ação contra o Alexandre de Moraes exigindo o dano. Mas qual que é o problema? O problema é que aí, nesse caso, vai cair no mesmo problema da extraterritorialidade. Da mesma forma que o Alexandre de Moraes não poderia processar essas pessoas, não faz sentido a polícia estar investigando esse pessoal por um caso que foi uma briga de aeroporto lá na Itália, o princípio da extraterritorialidade aplica em crimes graves, em crimes que poderia haver extradição e coisa e tal. A gente já falou sobre isso também. Da mesma forma, ele pode processar o Alexandre de Moraes? Poder pode, mas aí que está, a extraterritorialidade não ajudaria ele. Isso expõe a hipocrisia da coisa toda, porque justamente o Alexandre de Moraes dando uma carterada, uma enorme carterada do Alexandre de Moraes aqui. Não, vocês ousaram me criticar lá em Roma? Não pode, vou dar carterada. Não tem sentido isso. Fizeram busca e apreensão na casa dessas pessoas? Pegaram o celular e computador para fazer alguma busca de alguma coisa? Se acharem qualquer coisa comprometedora, ligada ou não ao fato, pode saber que isso vai ser usado pelo Alexandre de Moraes para tentar jogar lama nessas pessoas. A gente sabe como é que funciona. Quando era alguma coisa contra Bolsonaro, vazava para a imprensa rápido. Quando é alguma coisa que ajuda Bolsonaro, mas não, ninguém sabe, sigilo completo. E aí, nesse sentido também que está estranha essa demora nas imagens. Tinham falado que na sexta-feira passada, dia 20, chegaria a imagem, as imagens do aeroporto de Roma aqui. Pelas imagens, parece que a imagem não tem som, mas pelas imagens ia dar para ter uma noção boa sobre o que aconteceu ali. Lembrando que o que a gente tem da imagem, a polícia falou que confirmou que foi o que Moraes falou. Eu não sei como que confirmou, porque o Alexandre de Moraes falou que houve xingamentos. Mas dá para ler a expressão labial da pessoa? Será? Porque não tem som, né? E confirmou um tapa, mas seria um tapa no braço, não seria um tapa no rosto. Então, enfim, tem que ver como é que foi a situação ali. E esse tapa, segundo o acusado, na verdade, teria sido ele afastando o filho do Alexandre de Moraes da esposa dele, da Andrea Mantovani, porque eles estariam tendo uma altercação qualquer ali. Enfim, o curioso é isso. A imagem não aparece em lugar nenhum. eles dizem que aconteceu, que a imagem está confirmando o que o Moraes falou, mas ninguém viu essa imagem ainda. E o Flávio Dino, lógico, 100% do lado do Alexandre de Moraes, diz que não, que ainda não estão disponíveis, mas que vão chegar e não sei o que lá. e que as câmeras confirmaram a versão do Moraes, dizem fontes na PF. Enfim, a PF aparentemente já tem acesso a essas imagens, porque eles estão dizendo aqui que confirmaram a versão do Moraes sobre a agressão. E que acesso a isso? Cadê essas imagens que confirmam isso? E outra coisa curiosa também é que parece que a Polícia Federal pediu sigilo sobre as imagens do aeroporto de Roma. Ou seja, vendo esse caso todo aqui, a impressão que dá é que realmente o pessoal está segurando essa coisa. Por que estão segurando essa coisa? A única motivo que eu consigo ver para segurarem essas imagens é se realmente elas comprovam o contrário. Ao contrário do que eles estão dizendo aqui, elas comprovam que realmente a agressão partiu do Alexandre de Moraes e do filho dele muito mais do que dos acusados aqui. Enfim, vamos aguardar isso daí. Aquele negócio eu não quero ser injusto. Pode ser que seja exatamente o que eles estão descrevendo, que esse pessoal tenha se voltado contra o Alexandre de Moraes, mas do que me parece até aqui é que foi confusão de aeroporto. E aí, o outro problema que o Adrilli Jorge traz aqui é justamente esse. Como é que pode um caso que é uma confusão no aeroporto gerar essa coisa toda de mídia e discussão e coisa e tal? Caramba! Esse tipo de coisa não deveria ter dado nada. É um absurdo que o Alexandre de Moraes tenha dado uma carteirada nesse caso para trazer investigação, investigar, fazer busca e apreensão de celular e computador na casa dessas pessoas por conta de um desentendimento em aeroporto. Cara, é uma coisa meio assustadora isso, né? E como eu disse, até aqui, das provas que a gente sabe, aparentemente, quem estava errado é o Alexandre de Moraes. Será que ele vai sofrer as consequências disso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição Tchau.